Bom dia, bom dia gente, bom dia galera, bom dia a todos, um abraço do camarão cinza, que é eu mesmo, veja bem gente, hoje é um dia especial, hoje é o meu aniversário e para isso vamos comemorar perturbando o nosso amigo Farinha, Farinha está por aqui hoje, hoje choveu aqui no rio e o tênis dele ficou em cima da casa, encheu de água, olha só o que vai acontecer rapaz, de longe, de longe eu pensei que era abelha, mas não, é mosca, mosca no pé do, do, eita chulé da porra, tu é doido, caramba, eu pensei que era mentira, mas é verdade, tá podre viu, Farinha, tu vai morrer com esse pé viu, tá doido, tá brabo viu ó Zé, qual o conselho que você dá o Farinha? pegar esse sapato velho e jogar no mato, né jogar no leite eu pensei que é na urna barbina pra você ir com esse aqui, quer dizer que o gargo que o gargo que tem aí, com isso. Não fiquem zangarem não Farinha, isso ai é coisa que bota na cabeça dos outros, isso ai é chulé mesmo A mulher tava só Quase saindo fora da van Eu tô sentindo um fedor aqui De tá com a cor molhada Eu falei, deve ser o cobrador Foi o pé dele Aí ela disse, graças a Deus ele desceu Eu falo, mesmo assim Graças a Deus ele desceu Mas Farinha, tu não tem vergonha De andar com o pé podre desse jeito não Atacando o pessoal dentro da van Tá doido, homem Assim fica ruim, viu Farinha Puxou o carro um pouquinho pra frente Troca esse tênis, pelo amor de Deus É isso aí, gente Esse é meu amigo Farinha O homem do pé podre Ó, vamos dizer Vamos dizer que o Farinha Tem que trocar o tênis Tem que trocar o tênis Porque o negócio dele tá bravo Aqui eu tô sentindo o odor E pra gente se inscrever no canal O que é que a gente faz? É só chegar e dar aquela velha dedada Por quê de se inscrever É, é isso aí Camarão cinza Pra todos aí, ó Camarão cinza para todo o Brasil No grupo dos corpos Ê caramba Valeu, gente Fui Tchau 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 Tchau